Nicolas Melegale gravou um vídeo pro Hebert Santos e o menino da teta ficou doido Falou assim, que que é respeito a favela aqui, véi? O vídeo do Melegale fala que o Hebert Santos tá falido, que não tem grana Que como ele quer casar 100 mil reais se ele não ganhar nenhum salário por mês? Hã? Mas Hebert Santos, mano, de Deus, chocou todo mundo O bicho é doido, meu mano Ao postar um print da sua conta pessoal, mano Véi, de Deus tem grana demais, você tá aí doido, cara milionário Mas antes, fica vendo só o vídeo que o Melegale falou Porque vídeo passado ele falou assim que o Hebert tivesse 100 mil pra casar essa luta Ele lutaria com o Hebert O Hebert já aceitou, né mano? Mas antes, dá uma olhada só no que que o Melegale gravou Rebatendo esse desafio pro Hebert Santos, fica vendo? E aí menino lobo, cara, é o seguinte Tu pediu, a gente pode lutar A gente tem duas datas aí pra ti Vamos ser meio curto e grosso, entendeu? A gente tem duas datas Dia 30, uma semana depois do Spider E dia 14, uma semana depois da tua luta com o Gordon Ryan, né? Tu vai lutar com ele ali pelo third coach Então, não tem como a gente lutar nessa data A gente casa o 100k A gente envia pra conta de alguém Né? Sei lá A gente pega aí uma autoridade do Jiu-Jitsu Um cara que tem um nome, uma expressão E um cara imparcial Que não tem um relacionamento comigo nem contigo Eu, né? Da minha parte Eu acho que eu não tenho o porquê Agir de uma índole, né? Tu, eu já não sei Por isso que eu não confiaria De tu só me enviar o dinheiro após tu perder Então, a gente escolhe uma conta Envia o dinheiro Eu não sei quantos dias tu precisa pra juntar migalha Tu faz o teu corre aí Eu, se tu quiser, eu já ligo pro meu gerente amanhã Amanhã é até feriado, cara O banco nem trabalha, mas Não sei se tu tem, né? Se tu trabalha com agência especializada Se tu tiver, né? Naquele outro padrão ali Financeiro, igual tu fala Tu já deve ter o teu banco Onde tu liga pro teu gerente Pede pra fazer uma transferência Não precisa nem sair de casa Se tu tiver essa opção aí A gente já faz até amanhã mesmo Ou se tu quiser ter um pra juntar outro de dinheiro Tu junta E a parada de lesão Que provável que tu também dê esse caô aí Porque tu vai ver que tu vai perder pra mim Que se a gente lutar no Spider Tu vai perder pra mim E aí tu vai Vai querer se garantir os teus únicos 100 Que tu possa que vinha juntar na vida Se endividar com sei lá quem pra conseguir A gente O que que eu tava falando mesmo? Cara, até esqueci Tu vê que viagem, né? A gente faz o seguinte Aí a lesão, a lesão Cara, eu luto com o time machucado Lutei o Spider Cara, primeiro luta com o time O time deu um ce oi Eu caí de ombro no chão Cara Fraturei a clavícula Eu luto contigo assim Não me importa, entendeu? Não me importa se tá contigo assim Porque eu sou homem Se eu falei que eu vou lutar contigo Eu luto Igual tu falou comigo Tu falou que tu quer casar 100 E que se eu sou macho Eu tenho 100 pra casar Eu tenho 100 E tá sobrando Eu envio pra conta que tu quiser A gente faz essa luta Dia 30 ou dia 14 Tu não tem como correr Dia 7 tu luta com o Gordon Então tu vai ter ali um escape Tipo, bah, eu não posso dia 7 Cara, dia 30 ou 14 tu pode Eu tenho seminário Nas duas datas Eu vou cancelar E a gente marca essa luta Aqui em Porto Alegre A gente traz os árbitros A gente organiza Nem precisa ser aqui Na minha academia, cara Aqui eu tô muito em casa, entendeu? A gente escolhe um lugar Será um palco, alguma coisa A gente deixa aberto ali Pra galera entrar E aí a gente faz essa tua tão esperada luta Já que tu é o Rei Negro Olha o cabelo do cara que tu vai apanhar Olha isso O cara usa franja, meu Não dá pra apanhar pra um cara de franja Ainda mais o cara que veio da favela Que é casca grossa Porra, negão Não viaja, meu A gente luta agora Dia 30 ou dia 14 Tu falou que tu queria lutar pro 100k Eu tenho 100k Eu passo pra ti hoje se tu quiser A gente escolhe a conta A gente passa Agora tu não vai correr Não tem lesão No BGG Start tu falou Ai, eu me lesionei com preguiça Não se lesionou Posso ficar atestado Qualquer um falsifica E nessa luta Se tu te machucar Tu vai lutar machucado E se eu me machucar Eu vou lutar machucado contigo Porque eu sou homem Pra assumir minhas palavras Assumir minhas responsabilidades Eu tenho culhão Então tá marcado dia 30 ou dia 14 Vem na tua agenda Se tu tiver seminário Desmarca, entendeu? Se tiver lesão Nem chora, meu Vem e luta E é isso aí 100 mil Pra quem é que a gente vai enviar esse dinheiro? Conta de quem? Tá marcada a luta Então isso é o que tu quer vai ter É nós E olha no meu olho Sempre olha bem Procura no vídeo Quando eu tô falando Sempre Que na real eu olho errado Eu olho pra baixo Eu não sou muito bom Com essa parada de tecnologia Mas sempre quando eu estiver falando Procura no meu olho Vê se eu tremo alguma vez Quando eu tô falando contigo Eu não tenho medo de ti, meu Tu não assusta ninguém Pode vir quando tu quiser Valeu Mano de Deus Mano de Deus Eu não sei o que eu tô falando de correr O Nicolas já marcou as datas Falou assim que em qualquer dia desses Ele vai cancelar os seminários dele Pra poder fazer essa luta O chicote vai estar lá doido O Albert Santos chocou o mundo do jiu-jitsu Ao mostrar sua conta pessoal aí Com mais de um milhão de reais E ele falou assim que 100 mil pra ele não é nada Só sei que vai ser uma luta e tanto Top demais Aquela sacolejada no jiu-jitsu Assim que tava precisando realmente Aquela rivalidade Aquela vontade de ver o confronto dos caras Os caras se encontrando É bom pra todo mundo Isso é bom pra quem tá organizando o evento Isso é bom pros lutadores Pra dar aquele pump mesmo Ao da luta Isso é ótimo pra nós que gosta de assistir Então mano Tô achando muito da hora essa treta aí Desde que seja uma treta saudável Tá da hora Mas vamos ver quem vai levar essa grana pra casa aí Porque provavelmente essa luta vai acontecer Ele falou assim que mesmo machucado Ele luta com o Ebert Porque o Ebert é falido Não sabe jiu-jitsu O bicho tá doendo todo demais Mas deixa no comentário O que você achou aqui mano Nino da treta tá milionário ou não hein cara Vai fazer encóstega no bolso dele Esse Senkai Mas vamos ver né Quem leva Quem leva Deixa no comentário Quem você acha que leva 100 mil pra casa O Ebert falou que pega o Menegale Em menos 2 minutos hein Sei que o pau vai fechar mesmo Passa no Instagram da Arroba Shirol oficial que tá aqui embaixo Várias promoções de kimonos e tudo mais E olha só os depoimentos da galera Que tá fazendo o curso do Nicolas Fernandes Acabou de mandar pra mim Que estão satisfeitas realmente com o curso Olha só São várias e vários comentários Falando assim que tá dando certo Que a indicação tá funcionando E que você pode sim fazer uma renda extra Ou então se tornar sua renda principal né mano Trabalhando de casa De uma forma super honesta né mano O link tá aqui na descrição Passa lá Dá uma olhada Confere E vê o que você acha Depois você me fala Beleza Foi isso aí galera Até a próxima e fui Fui